Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item não tá disponível ainda galera, ele vai ficar em breve beleza, mas primeiramente eu quero agradecer a galerinha que deixa o like aí nos vídeos, muito obrigado hein, pelo seu like, porque o like é de graça e ajuda demais o canal, então confere aí se você deixou o like beleza, porque o like assistível tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês beleza, galera aqui é o seguinte, esse item vai ficar disponível certo, com duas mil cópias dia 10 de dezembro galera, partiu, tá escrito aqui ó, alerta, todos os limiteds gratuitos estarão disponível para ganhar depois de 10 de dezembro, então vai chegar aqui nesse mapa aqui depois do dia 10 de dezembro, já tem outro item também que vai chegar, eu já trouxe vídeo, beleza, aqui é um mapa de restaurante, você tem que fazer os lanches, beleza, então galera, se você quiser pegar esse item aqui, fica atento aí no canal, que no dia que ele sair eu vou estar trazendo aqui pra vocês, pra vocês, como que faz pra tá pegando esse item aqui, vou tá trazendo um tutorial explicando como que funciona pra você tá pegando o item, beleza, se vocês quiserem entrar lá no mapa pra jogar, é um jogo legal galera, você tem que fazer, é tipo um restaurante lá, é, como fala, hamburgueria lá, que você tem que vender só lanches, essas coisas, aí você, a pessoa vem, pede o lanche, você vai lá e faz o lanche, é legal, eu joguei um pouquinho lá, beleza, se vocês quiserem entrar lá, eu vou tá deixando o link do jogo aí pra vocês, mas galera, quando sair esse item aqui eu vou tá trazendo, não esquenta não, então, se você não quiser perder esse vídeo aqui, quando eu lançar, já se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha, comenta, ativa o sininho aí, beleza, pra quê, pra você não tá perdendo o próximo vídeo, esse YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos pra você, beleza, vou ficar na guarda aqui galera, dia 10 eu vou tá vendo aqui como que faz, beleza, se eles lançar dia 10 mesmo, eu coloquei a partir do dia 10, pode lançar 10 como 11, né, mas saindo aqui eu trago pra vocês, beleza, qualquer novidade sobre esse item eu vou tá trazendo aqui no canal, certo galera, galera, não esquece de deixar o like maneiro aí, que o seu like ajuda demais o canal, beleza, todos os links desses são do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.